olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos estamos chegando aqui quase chegando aqui na cidade de rio novo pertinho aqui do aeroporto internacional na zona da mata e estou vendo aqui uma lenha arrumada é fulgarela arrumada aqui uma queimada da casa ali ó brincadeira aqui um avião acabou de decolar aqui do aeroporto e olha só brincadeira né o pior não é isso não as chamas estão altíssimo ali vai fazer uma lenha brincadeira a brinquedão né e aqui ó eu vei que é uma área bonita a área que contorna o aeroporto internacional itamar franco estamos aqui na perda da estrada aqui ó e o fogo consumindo tudo a cadeira não e aí o fogo consumindo tudo olha vai Já foi tudo consumido Olha as somas ali na beiradinha da estrada Uma moitinha de bambu bonita ali Vai ser devorada pelo fogo Olha os carros passando ali Difícil controlar o incêndio aqui Nós estamos pertinho aqui Do aeroporto internacional Da zona da mar A chama está chegando até Mais de 10 metros de altura Triste realidade Nós já estamos Pertinho do aeroporto Olha lá Um avião da TAM Vai dar gol Nós temos voos diários Para Campinas Belo Horizonte E o fogo está ali Pertinho Brincadeira Aqui nós já estamos No centro aqui do aeroporto Esse é o aeroporto internacional Itamar Franco Com 3 mil metros de pista Muito bom Um aeroporto mais Para voos de carga Aeroporto muito bem estruturado A área bonita Além de ter 3 mil metros de pista Se o avião der algum tipo de inflamação Acabou a pista ali Que é ali o finalzinho da pista Ainda tem mais quase 2 quilômetros Planinho De terra Para ele andar E acaba no Rio É um lugar super seguro Muito bom Então está aí Infelizmente A realidade aí De um Fulgarelo desse Valeu gente Forte abraço aí A todos aí E aí